O canal da saudade O canal da saudade O canal da saudade Eu, eu, com a minha religião Sempre achei uma data assim Do mal Nunca participei de nenhum evento de Halloween E muito menos comprei doces Para distribuir para as crianças Que batem na porta pedindo doces É aquela coisa do gostosura ou travessura Não, eu nunca enfeitei a porta do meu apartamento Para que as crianças pudessem bater Eu nunca comprei doces para dar para as crianças Nesse dia de Halloween Nunca Aliás, se batesse na minha porta Eu nem abria Mas, como mãe é mãe Eu não queria contrariar a minha filha Eu não queria contrariar Ela que estava toda feliz Toda empolgada com a festa de Halloween A escola, mãe Todo mundo vai se fantasiar Todo mundo vai pintar o rosto Vai usar roupas, sabe De monstros Bom, ela estava tão empolgada Que por mim ela não iria Mas, para não contrariá-la Eu fui Fiz a fantasia E comprei tudo Para que ela fosse A essa tal festa de Halloween Antes disso Eu mostrei vários vídeos Para ela Vídeos de padres De pastores Mostrando que o Halloween É uma festa maligna E que traz espíritos ruins Para dentro de casa Eu ainda tentei convencê-la De todas as formas De que isso não é uma boa ideia Deixa então os outros brincarem Deixa os outros fazerem o que quiserem Mas você não, filha Não participa dessa coisa, não Essa coisa é maligna É demoníaca Mas Isadora Deu risada Aliás Deu uma gargalhada E disse Mãe Que besteira, mãe Que besteira É só uma brincadeira, mãe Eu vou Assim mesmo Com a senhora falando Tudo que a senhora está dizendo Eu vou Eu mesmo, aflita Não poderia deixar de realizar A vontade da minha filha Então Contra a minha vontade Ela se arrumou Se preparou Para a tal festa de Halloween No dia 31 de outubro De 2023 Chegou o dia Chegou o último dia Do mês de outubro Ela acordou cedo Começou a se arrumar Começou a se pintar E eu ajudei Mesmo contrariada Ela fazer essa tal maquiagem sinistra Essa tal maquiagem Sabe E ela foi para a escola Toda feliz Toda feliz Confesso Que eu fiz tudo isso Contra a minha vontade Vê-la fantasiada Daquele jeito Como se fosse uma pessoa Do outro mundo Como se fosse uma pessoa Que sabe Saiu assim do cemitério Saiu do caixão Vendo ela fantasiada Daquele jeito Me deixou muito 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 agoniada Eu Eu fiquei o dia todo Martelando na minha cabeça Se deveria realmente Ter deixado Isabela ir Sabe quando você fica Matutando Martelando aquilo As horas passaram E terminou então O horário da escola Terminou a festa E ela chegou em casa Muito feliz Mas muito feliz Disse Que tinha se divertido Muito 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 E que tinha adorado A festa de Halloween Porém A partir desse momento Em que ela Voltou da escola Toda feliz Eu senti Que o clima Na minha casa Ficou um tanto pesado Como se com a chegada De Isabela Da festa de Halloween Que ela participou Quando ela chegou É como se Sei lá Alguma coisa Ficou tensa Pesada Sabe quando você Sente alguma coisa No ar Algo errado Em minha casa A noite chegou E como de costume Eu desligo Todas as luzes Para ir dormir Eu acendo Só o abajur Ao lado da minha cama Para eu poder Ter um pouquinho De luminosidade Mas um pouquinho Só de luminosidade E lá na sala Fica também Um abajur aceso No quarto de Isabela Também um abajurzinho aceso Porém Nesse dia O melhor Nessa noite Isadora me pediu Algo que nunca Antes havia me pedido Mãe Não apaga a luz Não Por favor Não apaga a luz Não Mas filha Por que? Você nunca quis dormir Você não é nem acostumado A dormir com luz acesa Ah Mas Mas hoje não Não apaga a luz Não Por favor Mas mesmo assim Eu apaguei as luzes E fui me deitar Não dei a menor importância Para o que Isadora Havia me pedido Afinal de contas Eu sempre apagava as luzes Na hora de dormir E ela ia se deitar numa boa Por que? Nessa noite Ela não queria que apagasse as luzes Não Vai dormir com a luz apagada Assim Mas nessa noite Eu virava na cama Para um lado E para outro Eu não conseguia Pegar do sono Eu virava para esse lado Virava para o outro Eu não conseguia dormir Parecia estar agoniada Parecia estar agoniada Não sei se foi devido O dia Que eu fiquei martelando Aquela coisa de Halloween Quando a minha filha Chegou da festa Parece que eu sentia Uma coisa Assim no ar Sabe? Algo meio pesado Em casa Eu não sei Sei que na hora de dormir Eu não conseguia Virava de um lado Virava de outro Meu marido No entanto Meu marido Por outro lado Dormia Parecendo uma pedra Mas sabe? Sono pesado Pesado mesmo Que eu não conseguia Eu não conseguia dormir Do lado dele Ele Pelo contrário Não conseguia acordar Mesmo com eu mexendo De um lado Mexendo de outro Sabe quando você Quer que a outra pessoa acorde Mas não acordava Foi quando Eu então Comecei a ter um Um cochilo Sabe? Já fazia tempo Que eu tentava dormir Não conseguia Então de repente Eu percebi Assim que eu estava Um leve sono Um cochilo Um cochilo de leve E foi neste cochilo Que eu comecei a sentir Uma presença Sabe? Algo ali no quarto A presença De alguém Sei lá De uma pessoa Que parecia estar Me observando Eu estou assim Meio que cochilando E ao mesmo tempo Sentindo o peso De um olhar Como se eu estivesse Sendo observada Então Eu despertei Desse cochilo Eu despertei Cocei os meus olhos Esfreguei os meus olhos E foi quando Eu vi Eu vi Nitidamente Uma menina Se aproximando De mim Eu ali Deitada Eu que despertei Daquele cochilo Eu que esfreguei Meus olhos Para enxergar direito Sim Era uma menina Uma menina Que vinha Em direção A mim Eu ali na cama E aquela menina Vinha da porta Do quarto Em direção A mim Nisso O medo Tomou conta O medo Tomou conta Totalmente Eu tentei Acordar Meu marido Eu tentei Acordar Meu marido Ele nem se mexeu Nem se Ele não acordava De jeito nenhum Ele não acordou A verdade é essa Um sono pesado Pesado Foi quando então Essa menina Uma loirinha Com a idade Aproximada De 11 12 anos Igual a da minha filha Aparentemente Uma menina De seus 11 12 anos Usava um vestido Branco Com pérolas Ela estava Com o seu cabelo Feito assim Duas tranças Duas tranças Um vestido Um vestido Branco Com pérolas Uma meia Vamos dizer assim Uma meia Três quarto Vinha até quase O joelho E um sapato Preto Essa menina Essa menina Tinha um olhar Caído Um olhar assim Caído Eu fiquei pasma Eu não tinha reação Eu não conseguia Agora nem me mexer Nem me mexer Sabe quando você Fica paralisada Eu fiquei paralisada E essa menina Olhei E isso foi o que mais me chocou Quando eu olhei para os braços dela Eu notei que nos dois pulsos Saia sangue Sim Havia panos amarrados Em seus braços Em seus braços Mas o pano Estava encharcado De sangue Voltei a coçar os meus olhos A esfregar os meus olhos Aquilo que eu estava vendo Era Era tétrico Era Era muito Muito amedrontador Eu esfreguei meus olhos E quando olhei novamente A menina havia desaparecido Eu levantei Eu levantei Acendi todas as luzes Com as mãos trêmulas Eu peguei aquele copo de água Que eu deixava Eu deixo sempre um copo de água Ali ao meu lado Então eu peguei aquele copo de água Bebi aquele copo de água De uma vez só E deitei novamente Cobri a cabeça Comecei a orar Comecei a rezar E nada do meu marido acordar Cheguei a suar frio De tanto medo Sem falar Dos calafrios que eu sentia Sabe aqueles calafrios Eu suando frio No amanhecer do dia Até o amanhecer Eu não dormi mais No que amanheceu o dia Eu não saí da cama Nem pra levar meu outro filho Para a escola Não levantei Sequer pra fazer o café Do meu marido Como de costume Eu levanto logo cedo Preparo o meu filho Preparo o café Eu fiquei na cama Como se eu estivesse doente Eu só tirei minha cabeça Debaixo da coberta Quando vi que ele Levantou Ele se preparou E quando ele Viu que eu Que eu tava assim Acordada Ele perguntou Algum problema Algum problema Você não preparou o Júnior? Você não preparou o café? O que você está sentindo? E você inclusive Parece que não está bem Eu não tive coragem De dizer pra ele O que tinha acontecido Na madrugada Eu só disse Que estava me sentindo Um pouco indisposta Que o Juninho Não ia pra escola E que ele me desculpasse Por eu não ter preparado o café E falei ainda Que eu ia continuar Um pouco deitada Eu ia ficar deitada Deitada Eu não tava bem mesmo Mas não era coisa De ir no médico não Era coisa De eu descansar Um pouco mais Porém Não me levantei Ele foi trabalhar E eu não me levantei Eu estava fraca Não tinha forças Pra levantar da cama Não tinha forças Sequer pra me mexer Eu só sei que passei O dia deitada E com medo Muito medo O dia Primeiro de outubro De 2023 Logo que Isadora Acordou Ela veio no quarto A minha procura E então Eu contei tudo O que tinha acontecido Na madrugada À noite Na madrugada E jurei E jurei pra ela Que eu tinha visto Uma menina Com os pulsos cortados No meu quarto Aqui no quarto da mamãe Mas achei que Isadora Ia rir da minha cara Como no dia anterior Dia 31 de outubro Ela riu Ela deu uma gargalhada Quando eu falei Que aquilo era maligno Ela morreu de rir E eu pensei Que ela fosse fazer A mesma coisa Depois que eu disse Tudo o que eu vi Durante a noite Durante a madrugada E ela não riu E ela não viu Foi quando ela me disse Mamãe Mamãe Eu também Eu também senti Uma coisa Nessa noite Eu também senti Que alguém Estava no meu quarto Mas eu não tive coragem Nem de abrir os olhos Mamãe Eu não cheguei a ver Ninguém Porque Porque eu não abri os olhos Eu estava com medo Por isso que eu havia pedido Para a senhora Deixar as luzes acesas Que eu estava com medo De verdade De verdade A minha filha Talvez pudesse ter visto Talvez teria visto Se ela Tivesse tido Coragem Para olhar Para abrir os olhos Coisa que ela não teve Acredita que essa menina Estivesse no quarto dela E acabou vindo Para o meu quarto Eu nunca usei drogas Eu nunca Bebi bebida alcoólica E também Não sou louca Tenho certeza Que aquela menina Loirinha De vestidinho branco Com pérolas Aquele cabelo Feito duas tranças E com seus pulsos Cortados Sangrando E com aqueles panos Ensanguentados Nunca Eu nunca mais Vou esquecer Esta cena Esta imagem Sim Esta visão A tristeza No olhar Daquela menina Sabe aquele olhar Caído Aquele olhar Aquele olhar Me desculpe Aquele olhar Como se aquela menina Estivesse vindo Do cemitério Sabe Você levantou Do caixão Aquela hora Aquele olhar Nossa Olha Eu não gosto nem de lembrar Eu nunca mais Vou esquecer Aquela noite Aquele final De noite De 31 de outubro Com a madrugada Do dia 1º De novembro Eu digo A noite Verdadeira De Halloween Podem achar Até que foi Um pesadelo Que eu tive Mas não Eu vi Com os meus Próprios olhos E nunca Vou esquecer Desse fato Que aconteceu Na noite Do dia 31 de outubro Para o dia 1º de novembro Não Eu nunca mais Vou esquecer Nunca mais Foi uma das histórias Mais Tenebrosas Que eu vivi Se não A mais Tétrica História Que a vida Escreveu Ou chego a pensar Não teria sido A morte Não teria sido A morte Que escreveu Essa história A história Do dia De Halloween Meu nome Luana Cardoso Escrevi Essa carta Ainda Chocada Ainda Morrendo De medo Que Saudade De você A festa De Halloween E tudo Que aconteceu Depois História Do canal Youtube Eli Correa Oficial De novo Legenda Adriana Zanotto